E aí meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um canal dessa vez Bora com mais um review aí de vice-versa, né Brasil, meu amigo do episódio 4 E olha meus amores, eu gostei bastante desse episódio Achei que foi um episódio muito fofo, muito divertido, muito romântico Bem redondinho eu diria, né? E por que não dizer uma graça, né gente? Foi uma graça de episódio, né? Enfim, a gente vai conversar tudo sobre ele agora Mas antes quero lembrar vocês da Vá, quem tá rolando aqui no Belo Mania Que os professores da Vá me ajudar a comprar um notebook Melhorar os vídeos aqui do canal, todos os seus anúncios estão na descrição do vídeo Qualquer bola é muito mais bem-vinda Tamo quase batendo a meta, Brasil, falta muito pouco Conto muito com a ajuda de vocês, beleza? Novamente, as suas anúncios estão na descrição do vídeo, assim como no comentário fixado Com isso dito meus amores, já vai deixando seu like, se inscreve no canal se você não tá inscrito Sem mais informações, bora com mais um review de vice-versa É o review do episódio 4 Magenta Profunda Então, vamo lá! O episódio se inicia com um amigo do turma ali, que é o AP, interpretado pelo meu Falando que ele conseguiu um estúdio ali, pra eles começarem a trabalhar no roteiro e tal Eu achei bem fofinho o nome que eles deram ali pro squad deles, né gente? Pra produtora ali E já nesse momento que eles estão indo para o estúdio ali, Brasil, a gente já nota a presença do magenta É uma cor que origina da mistura do azul e do vermelho E eu diria que o magenta, ele é muito mais um violeta, né gente? Um roxo mesmo Mas já já eu explico pra vocês o título do episódio Eu só quis introduzir isso aqui, por quê, Brasil? Porque eles estão escrevendo um roteiro de romance, né? E o estúdio deles ali, uma predominância do magenta, dá um ar de romance, né gente? As cores e vice-versa, conversa e muito com a gente E aí se passam duas semanas, eles estão ali trabalhando no roteiro E a gente vê eles tendo algumas dificuldades pra escrever algumas cenas do roteiro, né? Inclusive tem uma cena ali da declaração Que o Toon faz uma referência a Together, né gente? Ele até fala essa cena para o Thale Essa fala, vamos tentar conhecer um outro Você não precisa gostar muito de mim Apenas manter seu coração aberto pra mim E obviamente que é uma referência a Together, como eu falei aqui, né gente? O próprio Thale explica nesse momento, né? E em Together, meus amores, o que acontece aqui É que essa fala do Sarawá para o Tiny Ela vem logo depois do primeiro beijo deles, né? Nesse momento que o Sarawá se declara para o Tiny E deixa claro pra ele que a partir de agora Ele vai flertar de verdade com ele, né? Porque antes eles estavam flertando de mentirinha, né Brasil? Quem conhece a história de Together, sabe? Quem já viu o de Together aqui no canal, gente? Vou deixar o link aqui embaixo E aí na próxima cena o Toon olha muito intensamente para o Thale Enquanto em cena pra ele uma cena de um romance ali Que ele já atuou E aqui tem uma química maravilhosa de milhões mesmo, né Brasil? Por que não dizer de primeira também Entre o Jimmy e o Sia, né? A química deles nesse episódio evoluiu ainda mais, meus amores Top deuses, químicas da Tailândia confirmado Para Jimmy e o Sia, sim Eles têm uma química surreal, Brasil Uma química arrebatadora, entendeu? Extremamente magnética Praticamente irresistível, né? E a forma que um olha pro outro, gente É de arrepiar completamente, entendeu? É de causar palpitação, entendeu? É de causar palpitação O Tom tá olhando tão intensamente Tão profundamente para o Thale ali Que aqui a gente vê que o Thale quase abalou Mas ele sentiu o impacto, sim Só que aqui o Thale encarou de volta, né, gente? Ele bateu de frente ali, digamos assim, com o Tom E outro detalhe aqui, gente É que praticamente a todo momento O Tom tava sorrindo muito apaixonadinho para o Thale E ele pergunta se o Thale sentiu alguma coisa O Thale fala que sim Ele sentiu que o Tom é adorável ali Quando faz bequinho Uma cena bem fofa entre eles E ele flerta com o Tom, né? Assim como o Tom flertou com ele E o Thale mostrou pra gente, gente Que quando ele entra em campo Ele entra com força, entendeu? E eu tô bastante ansioso pra ver o Thale flertando com o Tom E aí a gente tem essa cena bem fofinha Que deixa a gente de coração quentinho neles na moto, né, gente? Inclusive, pra mim, essa cena aqui É completamente de Missy Não é Tom e Thale Continuando aqui O que que acontece é que o Tom fala pro Thale Que ele quer achar um cenário bacana ali Para uma das cenas do roteiro dele Leva o Thale até esse café bem chique, né, Brasil? Um encanto, né, meus amores? Inclusive, não sei você Ao assistir essa cena Ao observar os detalhes desse café, gente Eu senti uma vibe total de A Bela e a Fera da Disney Talvez seja por causa das rosas ali Meio que numa gaiola Talvez seja isso, Brasil Mas eu não tenho certeza do porquê que eu senti Eu apenas senti Vocês sentiram isso também? Comenta pra mim E aí o Tom propõe pra eles encenarem ali A cena final do roteiro Onde os personagens ali Eles acabam se separando Mas depois eles se reencontram ali No lugar especial deles E aqui ocorre mais uma intensa troca de olhares Entre o Thale e o Tom Mais uma vez A química do Jimmy e do Sia Sendo extremamente magnética Sendo eletrizante, Brasil Tem uma corrente elétrica No olhar desses dois, gente Que te deixa completamente arrepiado, entendeu? Sinceramente, meus amores Que química é essa daqui? Tem uma tensão gigantesca entre os dois, né? O diretor sabe que Jimmy e Sia Tem uma química muito foda E ele tá usando e abusando muito disso Porque a gente teve diversas cenas Onde simplesmente um fica olhando para o outro, gente Só que aqui funciona muito, né? Afinal, os dois atores têm uma química fenomenal Brasil, fenomenal E aí quando o Thale pergunta para o Tom Se ele acha que os personagens ali deles Vão se apaixonar depois de se encontrarem ali O Tom fala que ele acha que sim, né, gente? Inclusive, os olhos do Tom brilham nesse momento Que ele tá olhando pro Thale Ele tá apaixonadinho, sim E aí eles conversam, meus amores Sobre a questão da chave portal relacionada com o amor O Tom vem com a teoria Que eu já venho destacando pra vocês Desde o primeiro episódio De que talvez a sua chave portal Seja justamente a pessoa que você se apaixone E a pessoa também é apaixonada por você Eu não sei dizer se o Tom realmente pensa que é isso, né? Brasil, pode ser que sim Mas eu sinto que isso aqui também foi uma indireta pro Thale, entendeu? Porque é como eu falei pra vocês Na minha opinião, o Tom já é interessado pelo Thale desde sempre E algumas coisas que ele fez ali Ele fez de propósito Apesar de parecer que não E na verdade ele fez de propósito O Thale fala que depende da pessoa, né, gente? Por quem ele vai se apaixonar e tal E aí o Thale simplesmente fala E se for eu? E aí o Thale pergunta o que você tá falando E o Thale fala pra eles tentarem se apaixonar um pelo outro, né? Já já eu vou dar destaque mais pra essa fala do Thale Vamos continuar no episódio aí Que daqui a pouco eu vou explicar isso pra vocês Próxima cena, o Thale e o Thale tá ali com os amigos do Thale E o Thale não permite o Thale beber de jeito nenhum, né? Então toda vez que oferece o copo pra ele Ele tira o copo do Thale e ele mesmo bebe O resultado é que o Thale fica bastante bêbado E o Thale leva ele pra casa dele Eu achei muito bonito essa questão do teto do quarto ali Ser tipo um aquário, gente Achei bem chique também E aqui o Thale deixa claro pro Thale Que não importa o que o Thale faça Não importa o que o Thale precisa ali Ele sempre vai estar presente ali para o Thale E aqui começa a nascer o Thale Semicadelizado, né? E eu falo pra vocês, meus amores Eu estou bastante ansioso Pra ver o Thale de Semicadelizado Vocês estão? Comenta aqui pra mim E aí eles acabam indo juntos aí Em um casamento de um amigo do Thale E aqui o Thale praticamente insinua Que vai casar com o Thale, né, gente? O Thale não conseguiu pegar essa indireta aí Mas a gente sim E aí a noiva joga o buquê de flor de lótus ali O Thale pega esse buquê Ele é convidado aí ao palco, né? E ele deixa claro aqui Que ele tá dando em cima de alguém sim Mas esse alguém está se fazendo de difícil, né, gente? Ele está se referindo ao Thale E isso deixa o Thale surpreso e impactado Ele não achou que o Thale estivesse falando sério, né, gente? Quando ele falou ali Que ele ia começar a dar em cima do Thale Eu expliquei pra vocês que ele virou pro Thale E falou pra eles tentarem se apaixonar um pelo outro, né? E aí depois, mais na frente no episódio A gente tem a continuação dessa cena Onde o Thale fala para o Thale que não tem como fazer isso não Porque o amor não é algo que a gente force, né, Brasil? É algo que vem com naturalidade ali E também, meus amores, não era pro Thale dar em cima do Thale Só pra melhorar o roteiro dele ali Que é algo que o Thale pensou bastante nesse episódio E aqui o Thale deixa claro pro Thale que ele está dando em cima dele, né? E na próxima cena ele até escreve o nome do Thale ali Desenha um coração, né, gente? E faz isso no vidro do prédio do pai do Tess E aí todo mundo estranha, né? Quem é o Thale porque o Thale escreveu Thale e não Tess E aqui o Thale acaba ficando chateado, né? Ele fala para o Thale parar de brincar com os sentimentos dele Pra ele parar de fazer isso com o intuito de apenas melhorar o roteiro dele Mas a gente sabe que um dos motivos também é porque o Thale gosta do Thale, né, gente? Então mesmo que ele pense que ele estava fazendo isso Apenas pra melhorar o roteiro dele A verdade não é essa, né, gente? Ele está fazendo isso porque ele gosta do Thale E ele de uma forma indireta ali tentou conquistar o Thale sim O coração dele já está pertencendo ao Thale, né? Só que o Thale está muito chateado Porque ele está pensando nisso que eu falei pra vocês E aí ele manda o Thun parar ali O Thun fala que sim, pede desculpas e se afasta do Thale Inclusive tem uma fala do Thale ali Que está me deixando com a puga atrás da orelha, né, gente? Quando ele simplesmente vira para o Thun E fala que se eles fossem o certo um para o outro, né, gente? Em relação a eles serem a chave portal um do outro Eles já tinham voltado aí para os seus universos, né, gente? O que não aconteceu Essa não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez Que a série toca nesse assunto, né? Eu realmente estou começando a pensar Que pode rolar um plot twist aí, gente Do Thun não ser a chave portal do Thale E do Thale não ser a chave portal do Thun Pra pensar em algumas teorias, né, gente? Por exemplo, talvez a chave portal do Thale Não seja o Thun Seja o próprio Tess E talvez a chave portal do Thun Não seja o Thale Seja o próprio Pacor Eu não gosto muito dessa teoria Eu não acho que ela vai acontecer Eu prefiro essa daqui, gente Que eu acabei de pensar Olha só, Brasil Denomear de teoria da conexão dos universos E sim, meus amores O Thun e o Thale Sim, são a chave portal um do outro, né? E eles já se encontrarem ali No entanto, lá na Terra 1, gente Lá no universo do Thale e do Thun O Thess e o Pacorne ainda não conseguiram se encontrar E a partir do momento que o Thess e o Pacorne se encontrarem ali A ativação da chave portal vai rolar Ou seja, meus amores A teoria da conexão Um é dependente do outro Então as chaves portais que estão no universo 1 Tem que se encontrar para as chaves portais do universo 2 voltar e vice-versa Entendeu, Brasil? Olha só o trocadilho O que vocês acham dessa teoria, gente? Comenta para mim Eu acho que em algum momento vai vir sim Uma cena onde a gente vai ver o Thess e o Pacorne Lá no universo do Thale e do Thun E pode ser que seja isso, né? O que vocês acharam das teorias? Comenta aqui para mim E aqui ocorreu um afastamento entre o Thale e o Thun, né? O Thun ficou esperando o Thale ali no café O Thale demorou a entender que o Thun queria Que o Thale fosse atrás dele ali Ele até vai na associação nesse momento, né? E aqui é uma referência à Tree of Love, né? Brasil, que é o bode-love do Wolf e do Gun Que também é baseado numa novela de T-Rain A referência aqui, gente, é a senha, né? Você não é um filme, você é real Cai, gente, que é o personagem do Wolf Fala isso para o Thun Numa declaração dele ali Antes de pedir ele um namoro, né? Vou colocar a cena na tela para vocês aí Essa cena em Tree of Love é absolutamente tudo, né? Meus amores, eu cai todo boiolinha Entregando um colar para o Thun Ele gravado com o nome deles, né? Falando que o Thun não é um filme, né, gente? Que ele é real para ele Pedindo ele um namoro, gente Tudo para mim essa cena Tree of Love é um excelente boys love, Brasil Um boys love que rasga seu coração em pedaços Diversas vezes Sim, meus amores Mas ainda assim É um boys love muito fofo É um boys love muito romântico E um boys love que vai reconstruir o seu coração de volta, tá, Brasil? Você vai sofrer pra caralho Mas o sofrimento vale a pena no final, tá? E aí o Thun vai até esse café O Thun até comenta ali que ele estava esperando pelo Thun Aqui ele se desculpa com o Thun, né? O Thun fala que tudo bem Que ele entende O Thun fala que ele não vai mais brincar com o Thalê Pede perdão pro Thalê O Thalê perdoa E aí o Thun fala que tem algo dos personagens de hoje Que ele ainda não entende E ele simplesmente se aproxima E beija o Thalê, né, Brasil? Aliás, meus amores A pegada do Jimmy nesse momento A gente me deixou todo arrepiado, entendeu? Quando o beijão entre eles for vir, gente Tenho certeza que a gente vai surtar e gritar demais, né? Eu acredito que o beijão entre eles Deve vir aí em algum momento, Brasil Esse beijo aqui, meus amores Não sei se vocês perceberam Mas o Thalê não respondeu o beijo, Brasil Tanto que o Sia ficou de olho aberto O tempo inteiro, Brasil O Thalê, ele não respondeu o beijo Por isso que a gente não teve um beijão entre eles, né? Pelo menos na minha opinião Vamos ver mais pra frente, né, gente? Não vou com tanta sede ao pote, não Porque estamos falando da GMMTV Mas, infelizmente, pra mim, Kennedy O Thalê não respondeu o beijo Pelo menos não que a gente tenha visto Pode ser que eles abram o episódio 5 Nessa cena aqui E aí, depois de um tempinho Que o Thalê tá assustado ali Que o Tom beijou ele Ele começa a processar E ele começa a beijar de volta E a gente tem um beijo bom entre eles Sim, meus amores Mas eu acho que não Eu acho que o Thalê realmente Não respondeu esse beijo aqui Nessa cena aqui O episódio termina, né, meus amores? Mas agora eu quero explicar pra vocês O título do episódio, né? Como sempre, a cor que dá título do episódio É ela que mais predomina no episódio, né? E a gente viu magenta muito, mas muito presente Nesse episódio Nas roupas dos personagens Naquele momento que o Tom Tava desenhando o coração do Thalê ali Ele utiliza uma tinta violeta, né, Brasil? Além disso, no estúdio, no café E o magenta, meus amores Ele vem com essa ideia de sensualidade É uma cor viva Alegre Profunda Pode simbolizar o crescimento Da intimidade E aproximação dos personagens, né? E além disso, meus amores O aprofundamento Do sentimento entre eles, né? No episódio anterior A gente veio muito com aquela ideia De eles começarem a se apaixonar ali Nesse episódio A gente aprofundou esses sentimentos, né? Brasil, então Um já tá sentindo aí Que seu coração pertence ao outro, né? O Thalê Eu ainda acho que ele tá Com algumas dúvidas Mas em relação ao Thun Não, pra mim o Thun Já tem certeza Que ele quer namorar o Thalê Agora resta saber aí Como ele vai conseguir conquistar o Thalê E se o Thalê vai aceitar isso ou não E como que o Thalê vai lidar aí Com esses sentimentos, né, Brasil? Afinal, o Thalê parece ser uma pessoa Que trancou o coração dele ali Não sei se vai vir alguma justificativa Do motivo do Thalê ter trancado o coração dele, né? Se ele apenas falou ali Que é por causa de trabalho e tal Como uma desculpa Porque ele não queria falar Qual é o verdadeiro motivo Mas se tratando da D.T.Rain Meus amores Eu acredito que deve ter sim O que vocês acham, gente? Comenta pra mim Inclusive, gente Isso fez eu pensar em outra teoria Meus amores Tô pensando um monte de teoria Aqui no momento que eu tô gravando esse vídeo Gente, isso não tá no meu roteiro, né? E se o Thun e o Thalê Na verdade são a chave Portar um do outro O coração do Thun Já está destrancado Mas o coração do Thalê Não está E a partir do momento Que o Thun conseguir Destrancar o coração do Thalê Eles vão ser obrigados A voltar aí Para o universo deles E a gente vai ter Provavelmente aquele drama De eles conseguirem demorar Se encontrar aí pra os Que deve acontecer aí Mais pro final da série, né? Não sei, meus amores Mas eu sinto que não importa O caminho que eles seguirem aqui A gente vai sofrer E vai sofrer Pra caramba, entendeu? Brasil Se preparem aí Porque estamos falando De uma nova de Thrun E o que ela faz Com muita habilidade É acabar com o seu coração Mas não sobra nada, entendeu? Ela explode Pedacinho por pedacinho Depois ela reconstrói Tudo de volta, tá? A gente faz até lá É sofrimento garantido, entendeu? Enfim, meus amores É isso que eu tinha pra comentar Em relação ao episódio 4 E de vice-versa Vocês gostaram do episódio 4? Não gostaram? Concordo Porque eu falei que discordo Completamente Comenta aqui pra mim E bora discutir Porque agora Como sempre eu ia comentar Preview do próximo episódio Mas respeito Que eu não quero Especial do próximo episódio Deixa o seu like Se inscreve no canal Se você tá inscrito E um beijão Pra você que ficou comigo Bora comentar Preview do episódio 5 De vice-versa A Preview abre com uma cena Do Thalê e do Thun No cinema juntos Enquanto entra a voz do Thun Falando que ter beijado o Thun Ajudou ele a melhorar o roteiro E aí corta O Thun tá empurrando o Thun Que tá sorrindo bastante aqui Provavelmente o Thun tá provocando Muito o Thun ali Deixou o Thun tímido E sem graça O Thun até fala ali O que diabos o Thun tá fazendo Tô bem ansioso pra saber O que é que o Thun fez, inclusive No próximo corte A gente vê o Thun sentado ali E o Thun já chega abraçando o Thun E aparentemente Eles vão atuar numa cena Do filme deles ali juntos Né gente Eles vão encenar algumas cenas ali E a gente viu um take Brasil Extremamente maravilhoso Entendeu Que é esse momento Que eles estão ali E começa a nervar meus amores E a fotografia dessa cena Tá impecável Entendeu gente Que cena linda Meu Deus Tô muito ansioso pra assistir E aí entra a narração do Thun Se você encontrar Sua chave portal um dia Você vai voltar imediatamente Mas que o Thun perguntou isso Para o Thun E a tradução gente É basicamente Se o Thun vai abandonar O Thun um dia Né Brasil E corta E vai para um momento Onde o Thun está puxando O Thun contra o corpo dele E entra a voz do Thun falando A decisão é totalmente sua Acredito que ele vai flertar Muito mais E com muito mais força Do que a gente viu No episódio 4 O que vocês acham Meus amores Comentem aqui pra mim Em relação ao preview do episódio 5 É isso que eu tinha pra comentar Estou extremamente ansioso Do episódio 5 De vice-versa Gente Pra mim a série Tá maravilhosa Eu não tenho nada Pra reclamar no momento Enfim meus amores É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo Por favor nem se deixar É o seu like Procure o vídeo do canal Assista Você vai ficar nos encontrando Na descrição do vídeo Não esqueça de me acompanhar Lá no Instagram Pra ter um sódinho Um pouco maior comigo Pra ver as novidades do mundo Boas lojas Se você é novo no canal E gostou do que vir No capital de contratos Não esqueça de se inscrever Se você puder Considere se tornar membro Do canal Com apenas 3 ou 7 reais Você vai dar demais Esse canal aqui Pra mais facções Assista a descrição do vídeo Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Até a próxima Meus amores Um beijão Bye bye Tchau